Gol de placa, de trinfela Domingo a festa dos luzenses vai ser dentro de casa E a torcida luzense promete lotar o Milton Góes e seu décimo segundo jogador rumo a classificação Domingo tem mata-mata, tem classificação, tem Santa Luz e Canudos Na tela da Aço Papo Sport Oferecimento, Prefeitura Municipal de Santa Luz, humildade e compromisso Liga Desportiva Lucense, P.E.U. Presidente da Câmara de Vereadores de Santa Luz E Tibiraba Imobiliária Intermunicipal 2019 é aqui na Supop Sport Música O Herdê, Lola, Santa Luz Ride, que o bicho vai pegar Odele, olala, Santa Luz é aí, e o bicho vai pegar Odele, olala, Santa Luz é aí, e o bicho vai pegar Odele, olala, Santa Luz é aí, e o bicho vai pegar A chaga é muito compacta, joga com raça e bolsa Os laterais jogam muito bom, apoiadores também ser peitores Odele, olala, Santa Luz é aí, e o bicho vai pegar